Oi, Agurméticos! Gente, oi, meus amorecos, tudo bom com vocês? Imitei a Manu, a Manu que fala Agurméticos. Mas tô iniciando mais um vídeo aqui nesse canal, gente. Dessa vez, um boxe barra primeiras impressões, né? De um produtinho que eu comprei, eu vim mostrar pra vocês, que é... Esse redutor, né? Esse acento redutor com escada, que eu comprei pra poder auxiliar no desfraude aqui da Manu. Eu quis tentar por essa metodologia. O que eu comprei é dessa marca aqui, ó. Eu comprei dessa marca aqui, ó, Cababy. Porque eu andei pesquisando e eu vi que várias outras marcas, muitas pessoas falavam que não encaixava no vaso. E essa daqui eu vi a maioria dos comentários dizendo que encaixou. Então eu preferi comprar essa marca aqui. Vou abrir agora a embalagem juntinho com vocês, gente. Vou falar um pouquinho sobre esse produto. Vou abrir aqui com vocês. Ele vem igual uma maletinha, ó, com alcinha. A cor que eu escolhi pra Manu foi a rosa, né? Tem cinza e tem azul também. Ele vem todo desmontadinho. Vamos ver como é que vem. Ai, gente, já comecei amando a cor. A cor é linda. Um pouco diferente do que diz na imagem, mas é linda. Mais linda ainda do que imaginava. Ó, gente, vem tudo totalmente desmontado, né? Então, vamos montar aqui. Ele veio aqui com o manual de instrução, né? Pelo menos de montagem. Vamos agora montar. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, o Jefferson já montou aqui o assento, ó. E olha como é que ele fica, ó. Aqui ele tá dobradinho, tá? Ele tem essa opção de dobrar, ó, quando você vai usar. Quando terminou de usar, você dobra e pode colocar assim num cantinho, no banheiro, né, ocupar menos espaço. Eu adorei as cores dele, gente, achei muito bonitas as cores, sabe? Muito vivas. O material não é... Eu não sei, eu nunca vi esses assentos pessoalmente, então eu não sei dizer se ele é pior ou melhor do que qualquer outro. Mas é um material frágil, né? Mas que parece que dá para o uso tranquilamente. No manual dele diz que suporta até 20 quilos. Na Amazon, que foi o site onde eu comprei, vou deixar até o link aqui embaixo porque ele estava num preço muito bom, estava dizendo que suportava até 18 quilos. E tem outros sites que diz que ele suporta até 40 quilos. Então, assim, não sei exatamente. Vou me basear pelo do manual próprio dele, né? Que diz que é 20 quilos, gente. Mas acredito que deve aguentar mais, sim. A Manu tem na faixa de 12 quilos, né? Ela tem dois anos e alguns meses, que eu não lembro quantos meses em exato agora. Mas é de mais ou menos dois anos e meio e tem um pouco mais de 12 quilos. Então, acho que ainda vai dar para usar por bastante tempo até ela alcançar o vaso normal. E, ó, o assento dele é assim. Eu achei o tamanho ótimo e o material bom também, gente. Não é almofadado, tá? É todo de plástico, assim mesmo. Mas eu achei legal. Ele tem essas alcinhas aqui para a criança poder segurar. Tem muitas crianças que têm medo, né? Tem segurança, então tem aqui. Embora que o tamanho é ótimo, então dificilmente a criança vai ficar entrando aqui para dentro. Tem o degrau aqui, ó. O degrau ele é antiderrapante, sabe? Feito de materialzinho diferente para a criança não escorregar. E ele tem regulagem de altura. Eu botei no mais baixo para a Manu, mas tem uma regulagenzinha aqui de altura. E os pezinhos, gente, eles são assim, ó. Eles têm essas borrachinhas aqui por baixo para poder aderir no chão. E eles têm regulagem assim, para frente e para trás, para você deixar mais ou menos inclinado de acordo com a necessidade do vaso, né? Dependendo do modelo e tal. Para a montagem dele vieram parafusos de plástico assim, ó, gente. E aqui mesmo vem uma chavezinha para poder apertar os parafusos. Então assim, veio dois parafusos sobrando, caso algum estrague. Estrague, mas eu acredito que por ser tudo de plástico, né? É um produto que não é para ficar sendo montado e desmontado. Montado e desmontado. É montou, dobra ele ali, deixa ele no cantinho dele e não fica montando e desmontando. Mas ainda assim veio duas, olha. Dois a mais e mais a chavinha aqui para poder apertar. E foi super fácil de montar, gente. Até ele não tinha, o Jefferson montou e não teve nenhum problema não. Então, montagem bem prática. Achei bem bonito e compactozinho. Achei o tamanho ideal. A cor é simplesmente perfeita. E quanto a qualidade, gente, eu só vou descobrir depois com o uso mesmo, né? Se realmente é bom ou não. Vou mostrar para vocês como é que ele fica no vaso. Se ele adapta direitinho. Eu já testei aqui. Ele encaixa super bem, pelo menos nos daqui de casa. Ele encaixou super bem, assim. Ficou bem firminho, bem encaixadinho. Então, não sei por aí. Depende um pouquinho do formato. Mas aqui, pelo menos, deu bem certo. Eu vou mostrar para vocês como é que ele fica. Ó, gente. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Ó, você levanta a tampa do vaso. E aí, abre o assento, né? E aí, é só encaixar. Tem a opção de encaixar assim por cima. Que ficou a continha certinha, ó. Se for assim, ficou a continha certinha de encostar no chão. Aqui no meu vaso, encaixou melhor levantando a tampa aqui também, ó. Aqui no meu vaso, particularmente, eu achei que assim ficou mais firme. E mais bem encaixada. Aqui é a parte do pé. E tudo mais, ó. Mas dá para usar nas duas opções. Vou mostrar para vocês a Manu subindo, para vocês verem como é que é. Ó, sobe lá, filha. Manu, sobe ali. Só para o pessoal ver que você consegue subir sozinha. Sobe aí. Vai, sobe. Como é que vira agora? Por aqui temos uma criança ainda aprendendo, né, gente? Mas, logo, logo ela aprende a subir certinho. Vai, senta direitinho, senta. Ó, como é que fica bem firmezinho, ó. Tá fazendo cocô, filha? Faz cocô, Manu. Ela fica assim, curvada. Fazer força? Fazer cocô? Mas, ó, dá para apoiar bem a mão, o pé também. E para descer, vamos descer. Isso, desce. Dá para descer também sozinha. Gente, como vocês viram, ele encaixa bem no vaso, né? E a Manu já subiu algumas vezes nele. Ela consegue subir sozinha, tranquilamente, sem nenhum grande problema, sabe? Então, ela consegue ter bastante autonomia em relação a isso. Ainda não comecei o processo do desfraude, mas em breve eu vou começar. E eu preferi o assento sanitário justamente porque é mais higiênico, né, gente? Do que ter que ficar limpando o pinico, não sei o quê. Confesso que eu adoraria sair das fraldas e ir direto, né, para o vaso sanitário. No caso da Manu, sair direto das fraldas para o vaso sanitário, né? Ficar livre de limpar a caquinha. Mas vamos ver se vai dar certo aqui. Pode ser que ela não adapte de primeira. Mas eu acredito que isso aqui vai ser, sim, uma mão na roda. Eu gostei bastante do produto. Depois eu vou trazer para vocês a resenha completinha do que eu achei, como que está funcionando aqui direitinho. Vou trazer todo o desfraude aqui para vocês, tá, gente? Que vai começar em breve, porque na escolinha eles também ajudam a iniciar o desfraude. Vai ser um trabalho em parceria. Então vai começar em breve mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Me conta aqui nos comentários se já começou o desfraude por aí. Se por aí é troninho, é pinico. Ou se você comprou um assento redutor igual a esse com escadinha. Ou um assento redutor simples. Comenta aqui essas experiências. Me deem dicas para o desfraude, gente. Porque eu vou começar e eu estou totalmente, assim, perdida. Estou lendo bastante, mas assim, sempre tem aquela dica que só mãe pode dar para mãe, né? Então eu conto com vocês aqui me apoiando também, tá, meus amores? Um super beijo. Tchau!